Meu nome é Igor Veloso, eu sou do Rio de Janeiro, sou ator, estou aqui em Porto Alegre para lutar pela democracia e pela defesa de Lula. Porque a gente sabe que tiraram a Dilma do poder e agora querem impedir Lula de regressar porque a burguesia não suportou a periferia chegando nos lugares, assumindo os lugares, se empoderando, tendo acesso à universidade, tendo acesso a direitos que antes eram nos negados. Então estamos lá para defender a democracia e defender o presidente Lula. Vamos com a gente dia 24 em Porto Alegre.